A Viola Caipira acompanha Bob Vieira há mais de 40 anos. Nascido em São Miguel Arcanjo, mudou-se para Itapetininga aos 5 anos. Durante a longa carreira, o artista já participou de muitos festivais no interior e na capital. Com o projeto Violas e Rimas, divulga as tradições caipiras para o público infantil em escolas e entidades. Nas apresentações, conta causos, faz rimas e desperta as crianças para o universo caipira de forma divertida. Por causa do bonito trabalho que faz, o artista foi indicado pela deputada estadual Rita Passos para a segunda edição do Prêmio Inesita Barroso. A solenidade de entrega do prêmio vai ocorrer em março de 2018 na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estou muito feliz porque na Comissão de Educação e Cultura, aqui da Assembleia Legislativa, foi aprovada uma indicação minha para receber a medalha de Inesita Barroso, que é o nosso querido Bob Vieira. Ele faz sempre apresentações nas escolas, nas entidades sociais e agora o Estado de São Paulo vai conhecer mais da sua história. Bob Vieira ficou tão feliz com o reconhecimento da deputada Rita Passos que fez até uma música com um agradecimento. deputada Rita Passos, eu quero te dar um abraço de todo o meu coração. Agradeço de verdade a minha felicidade, é grande nessa ocasião. Esse prêmio é mais um passo no caminho que eu traço E a querida Rita Passos fez essa contribuição Deputada Rita Passos Estreitando nossos laços da cultura da região Estreitando nossos laços da cultura 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 Obrigado.